Eu não acredito, é verdade, a Jezebel vai casar de dourado. É verdade, o vestido é todo dourado, nunca vi coisa igual. Eu também nunca vi nada igual, não entendo muito de vestido de noivo, agora dourado. Que falta de gosto, olha essa Jezebel, ela pode ter nascido aí, ter sido criada no bem bom, ela tá dando gol para ser primeira dama, mas classe, ela não pede. Não assim como eu, que sou chique, sou uma pessoa chique. Chique ou não, a Jezebel garfou o prefeito, não é? Aqui, vem aí, quer saber a verdade? Eu nem queria mais nada com ele. Não, depois do escândalo, quando te pegaram brincando de cavalinho com o prefeito, devia querer casar sim. É verdade, Márcia, nem que fosse para limpar o nome da sua família. Aqui são as duas, vocês vão me ofender? Eu vou deixar as duas carecas, só tô dizendo a verdade. Você tá desdenhando o prefeito, agora que ele enviou o vô e não quer mais casar com a tua pessoa. Em compensação, dá tudo pra Jezebel. Ela já mandou botar o vestido na conta dele. O prefeito que vai pagar. E saiu caríssimo. Márcia, eu sei que tá triste. Triste, irmão, porque o seu prefeito escolher a Jezebel. Ai! Ainda pagar vestido é muita humilhação. Ele não merece meu sentimento, não. Foi feio, foi feio. Foi muito feio o que ele fez, mas... Doutora Márcia, dá a volta por cima. Mas como? Como que você sai na rua, todo mundo olha pra mim, todo mundo faz pro Chico? Ah, Beto. Às vezes eu fico pensando que eu dava tudo por um amor verdadeiro. Opa! Um amor verdadeiro é a melhor coisa do mundo. Até um amor falso já tava bom. Desde que fosse amor... Nem diga, Doutora Márcia. Nem diga. Senhores! Se a senhora vier aqui com tanta frequência, eu vou achar que está querendo um empréstimo. Feche a matraca, senhor Cod. e ponha seu neto para fora, pois temos um assunto a tratar. E de ordem particular. Vovô, vai deixar essa barata descascada me expulsar? Oh! Mas que falta de educação! Eu, barata descascada! Barata descascada! É você! Ou melhor dizendo, é um... parece com o Pernilongo. Ô, Maurício, vai embora, vai, vai. Porque essa senhora, quando começa a falar, não para nunca. Ah, ô, José Bel, por favor. Senta aí e diga que veio. Eu tô trabalhando. E se pense em pedir um empréstimo, saiba que vai sair com as mãos vazias. Aliás, eu estive examinando a sua conta. Ela está perto do abismo. Senhor Conde, se esquece que ainda tenho minhas joias e que são muito valiosas? Sim, eu sei, mas elas vão acabar. Se não se casar com o prefeito. Aliás, aqui entre nós, que golpe... Que golpe em casar com o prefeito! E ainda vou botar as mãos na fábrica dos chocolates. Através do Danilo. Muito bem, enquanto não botar a mão, não tem empréstimo. Senhor Conde, eu vim aqui, sim, pegar dinheiro. Mas não emprestado. O senhor irá pagar as minhas despesas do hotel. Eu prometi pagar o restaurante. Não, o senhor vai pagar todas as minhas contas do hotel. O senhor está prestes a perder a cabritinha. E só eu posso impedir isto.